O Parque João de Deus acolhe a nova edição do Afurjar e Bolir, um evento organizado pelo município de Espinho com a finalidade de dar visibilidade aos artesãos espinhenses. No passado domingo, dia 27 de novembro, o artesanato local foi representado pelo Trabalho ao Vivo em Cestaria e Pintura em Porcelana, de Laura Bartle, numa tarde que contou ainda com a animação musical por Francisco Azevedo. Esta iniciativa, que decorre até 8 de janeiro de 2023, trata-se de uma exposição de trabalhos realizados por artesãos espinhenses certificados. Com componente de trabalho ao vivo e animação por artistas do Conselho, todos os sábados, domingos e feriados. A partir das 15h30min, a próxima sessão decorre no dia 1 de dezembro, onde poderá apreciar o trabalho ao vivo de miniaturas de madeira do artesão Alexandre Marinheiro, acompanhado pelo Grupo Ritmar. A partir das 15h30min, a partir das 15h30min, a partir das 15h30min, a partir das 15h30min. A partir das 15h30min, a partir das 15h30min,